Eu já vou direto lá em Aparecida de Goiânia, porque continuam as buscas a menininha Samila Vitória, de 6 anos, que foi arrastada pela enxurrada. Você vai vendo aí imagens de cima, o nosso Falcão Alerta, está lá onde o Corpo de Bombeiros faz as buscas e está lá também o repórter Gabriel Almeida. Eu falo agora com o Gabriel Almeida. Gabriel, boa noite. Qual é a situação das buscas aí em Aparecida? Oi, Branquinho. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Infelizmente, a pequena Samila Vitória ainda não foi encontrada, apesar do esforço do Corpo de Bombeiros, dos moradores, de brigadistas e também da Guarda Civil Municipal aqui de Aparecida de Goiânia. Essa criança ainda não foi encontrada. Nós estamos agora com imagens ao vivo do nosso drone, que inclusive mostra pra você esse córrego que passa aqui ao lado da Avenida Contorno. Nós estamos agora, Branquinho, no ponto onde essa criança teria sido levada pela enxurrada. Segundo moradores, foi exatamente aí nesse ponto. Inclusive, a gente vai aproximar agora a imagem e a gente vai ver ali, com o infravermelho do nosso drone, pessoas dentro dessa região. Essas pessoas, Branquinho, estão fazendo buscas por essa criança. Nesse ponto onde elas estão, é um ponto de difícil acesso. Hoje, mais cedo, eu entrei nessa região de mata e inclusive percebi que existem várias crateras, crateras gigantes, inclusive, que podem colocar a vida dessas pessoas em risco. E onde também, segundo o Corpo de Bombeiros, essa criança poderia estar. Mas esse ponto, essas crateras, elas já foram, então, analisadas, já foi feita ali uma busca e uma varredura. Quatro varreduras por esse ponto e os populares, a população ainda continua fazendo buscas. Inclusive, pela galeria fluvial, que, então, teria a situação de tirar a água aqui da rua e levar pra dentro desse córrego. Inclusive, o Corpo de Bombeiros, brigadistas, já entraram nessas galerias, preocupados, inclusive, que essa criança pudesse estar ali dentro, mas ela não foi encontrada. Aqui, nesse ponto onde você vê, é o local onde a criança foi, então, arrastada pela enxurrada. Mas existem também outros pontos onde o Corpo de Bombeiros faz buscas, que seria no acesso à cidade de Nova Fátima, que fica próximo de onde nós estamos aqui também. Na BR-153, onde o rio, esse córrego, então, passa e também próximo de uma pedreira, que fica aqui próximo da região. Eles estão fazendo todo o mapeamento dessa região e também fazendo essa varredura. Os militares do Corpo de Bombeiros vêm rio acima e outros vão rio abaixo, para que seja feita toda uma varredura para encontrar essa criança. São mais de 26 militares do Corpo de Bombeiros trabalhando nesse momento. Oi, Branquinho, pois não? Gabriel, o Douglas Fernandes está me chamando, ele está em outro ponto aí também, nas buscas. Já, já eu volto com você. O Gabriel Almeida por cima ali, acompanhando junto com o nosso Falcão Alerta. Daqui a pouco eu te chamo, Gabriel, que o Douglas Fernandes está me chamando, ele também está lá no local. Douglas Fernandes e o Wilton Santiago. Já me coloca o Douglas aqui também. Ele que desde ontem, né, está acompanhando essas buscas aí pela menininha Samila. Ele está lá com o pessoal por terra. Douglas, qual que é o clima aí? Terrível, né? Todo mundo muito aflito. A gente daqui fica também muito aflito. O que o pessoal aí está falando? Tem muita gente mobilizada para ajudar. Conta para a gente, Douglas. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. Exatamente, viu? Uma corrente do bem foi montada aqui na Cidade Livre desde o desaparecimento da Samila, desde que aconteceu aquele acidente. São dezenas de pessoas mobilizadas nesse momento, tentando ajudar de alguma forma no resgate dessa criança. Aqui, por exemplo, né, que é a rua do contorno, o pessoal montou aqui duas trendas, né, e ali um banheiro ainda para atender as pessoas que estão aqui no local. São dezenas de voluntários, a família fica aqui reunida, o Douglas, que é o pai da Samila, está aqui também. Você ouviu agora há pouco, né, se agradecendo o pessoal pelo apoio que vocês estão recebendo nesse momento tão difícil, né? Eu agradeço todo mundo, eu já falei muitas vezes, mas eu quero mais ajuda, assim, mais ajuda. Tem muita gente especialista mais do que isso que está aqui. Muita reportagem vem me entrevistar, vem me entrevistar. Eu agradeço, eu agradeço, mas cadê a ajuda? Se fosse uma pessoa de gente rica aí, ó, não tem muita condição não, mas se fosse uma pessoa rica, um filho de uma pessoa rica, se não estaria movendo os céus e fundo, muita gente, por que quando vai procurar um bandido, por que quando vai procurar um bandido, coloca a força nacional, coloca todo mundo, e por que que é uma criança e minha filha não vêm procurar? Isso que eu não entendo, vocês procuram, vocês querem entrevistar eu, querem entrevistar, querem entrevistar, mas querem uma entrevista pela ajuda, mas cadê? O desabafo que você está fazendo. Cadê as autoridades para vir procurar? Tem as autoridades que chegam aqui, olha, 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 descem até aqui embaixo e voltam. Descem até aqui embaixo, eu desci ontem de madrugada mais de cinco vezes. Agora, descem até lá embaixo, no Leto Rio, igual a galera do pessoal que está, tem gente daqui, ó, que veio de outro lado de Goiânia. Do outro lado de Goiânia? Do outro lado de Goiânia. Não foi trabalhar hoje para vir procurar. Eu encontrei um cara mergulhando em fundo, e quando ele voltou, ele falou assim, pai, eu vim do outro lado de Goiânia para procurar sua filha. E eu vou achar. Ele achou, conseguiu achar mais o outro fazendeiro, achar a mochila da minha filha. E ele vai achar. Ele e todo mundo vai achar a minha filha. Mas eu só quero saber, cadê as autoridades, mais autoridades? Seu desabafo, né, do Anderson, que é o pai da Samila, né, ele está muito contrariado com a falta de apoio que vem encontrando das autoridades. Eles estão ajudando, mas só que eu queria mais, gente. Eu acho engraçado. Foge um ladrão da cadeia, foge um ladrão, rouba aí. Vocês querem meter o pau aí para procurar um ladrão? Para procurar um ladrão? Agora, quando é uma criança desaparecida, todo mundo aqui, ó, gente, todo mundo aqui é pai de família. Igual você, você, todo mundo aqui é pai de família. Por quê? Vamos mostrar aqui a quantidade de pessoas que estão aqui nesse momento, que são voluntários, são gentes aqui que vieram de vários locais, não só de que é aparecido de Goiânia, mas como ele disse também, de Hidrolândia, para tentar aí, né, resgatar a Samila. Inclusive, aqui, vamos mostrar a estrutura que foi montada pela comunidade aqui, viu, Branquinho? A Rosemeyle, Rosângela, desculpa, está aqui com a gente, é uma das voluntárias. Aqui tem água à vontade para o pessoal, vocês forneceram também lanche, almoço? A escola municipal forneceu almoço, lanche aqui para os bombeiros, para os guardas, todo mundo aqui. A comunidade em peso está ajudando. De alguma forma, todo mundo tentando ajudar? Ontem à noite, eu saí daqui meia-noite e meia, tinha mais de 15 homens aqui, os moradores, dentro dessa mata aqui, ó, tentando ajudar os bombeiros. Como é que está sendo o trabalho dos voluntários? Está tendo algum tipo de revezamento? Como é que vocês estão fazendo para se organizar? Não, tem gente ficando seis horas aí. O meu vizinho aqui ficou ontem seis horas dentro dessa mata aí, por livre vontade. De coração mesmo. O que o pessoal está fazendo aqui é tudo por coração mesmo, por amor, porque é uma criança, né? E o caso sensibiliza todo mundo? Muito, muito. Eu sou avó, eu sou mãe, sou professora, então a gente fica mesmo comovida aí, com esperança mesmo, né? E aqui todo mundo ajuda de alguma forma, né? Aqui a gente está vendo, tem café, tem água, né? É, se Deus quer, Deus vai abençoar, que vai achar, né? É muito doído, né? Para a gente que é mãe, né? Ver a pessoa assim, sumir de uma criancinha, é muita dor no coração da gente, né? Eu trouxe que Deus abençoa, que é de encontrar, né? E todo mundo fazendo essa corrente de fé nesse momento, né? É, Douglas, orando, né? Porque Deus é Deus de milagre, né? Quem sabe? Eu creio que vai achar ela com vida, em nome de Jesus, eu creio. A gente que tem neto, né? Igual tem minha netinha, é desesperador. Mas eu creio em nome de Jesus. Deus vai fazer uma obra, eu creio. Eu moro aqui pertinho, sabe? Obrigado pela participação. Esse é o sentimento neste momento, viu, Branquinho? De muita dor, muita comoção, todo mundo se unindo na corrente do bem nesse momento. Vou mostrar novamente aqui a quantidade de voluntários que estão aqui, de alguma forma, ajudando no resgate da Sâmila. É, Douglas Fernandes está lá com o Wilton Santiago, no outro ponto aí, o Gabriel Almeida também está. O Foco, alerta de cima aí, imagens ao vivo, você vai acompanhando também. Douglas, é, nossa, como dói. Eu sou pai também, você é. Eu tenho uma menininha pequena também. Como dói, né? Ver esse rapaz que, inclusive, tem o mesmo nome que o nosso, né? Douglas também. Nossa, como me doeu o coração agora aqui. Eu arrepiei todinho, né? Me colocando um pouco no lugar deles, sentindo um porcentinho da dor que ele está sentindo, da aflição. É, queira Deus que essa criancinha seja encontrada. A gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouco eu vou voltar lá com o Douglas Fernandes. Vem aqui, por favor.